Bom dia Brasil, eu trabalhei a semana que eu venho aqui enganado, ainda bem com o empregado, eu não posso regrambar, como todo brasileiro, que trabalha e é guerreiro, merece descansar, chega o final de semana, com grana ou sem grana, vou curtir e vou relaxar, graças a Deus é sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, é vida que segue, é vida que segue, graças a Deus é sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, é vida que segue, é vida que segue, bom dia Brasil, bom dia Brasil, eu trabalhei, eu trabalhei a semana inteira, tenho um duro danado, tenho um duro danado, ainda bem que o empregado, eu me posso regrambar, é como todo brasileiro, que trabalha e é guerreiro, merece descansar, chega o final de semana, com grana ou sem grana, vou curtir e vou relaxar, graças a Deus é sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, é vida que segue, é vida que segue, sobe aqui Gisele, Graças a Deus é sexta-feira Graças a Deus é sexta-feira Graças a Deus é sexta-feira É que dá certo O dia Brasil Eu trabalhei a semana inteira Veio duro danado Ainda bem como empregado Eu nem posso reclamar Como todo brasileiro Que trabalha e é guerreiro Merece descansar Chega o final de semana Com grana ou sem grana No urso os vou relaxar Vamos lá Graças a Deus é sexta-feira Graças a Deus é sexta-feira Graças a Deus é sexta-feira É quinta que segue Ô quinta que segue E vai que segue Graças a Deus é sexta-feira Sexta-feira Graças a Deus é sexta-feira Graças a Deus é sexta-feira É quinta que segue Ô quinta que segue Só você vai ter que me arrumar Graças a Deus é sexta-feira Quero ouvir Vamos, vamos Graças a Deus é sexta-feira Mais forte Graças a Deus é sexta-feira É quinta que segue Ô quinta que segue Vida que segue Todo mundo Graças a Deus é sexta-feira Mais forte Pra encerrar Graças a Deus é sexta-feira Mais forte Graças a Deus é sexta-feira É vida que segue Ô quinta que segue Graças a Deus é sexta-feira Graças a Deus é sexta-feira